Saudações vascaínas a todos, depois de um longo tempo estou de volta aqui no YouTube depois de alguns anos, quase dois anos aí sem gravar vídeo pro YouTube, estamos aqui de volta, antes pra quem me acompanha há muito tempo aqui era o Soujo Vascaíno, agora é o Guga Vascaíno, estamos indo pra Vasco Atlético Paranaense pelo Brasileiro, nós que temos três jogos contra eles aí, numa sequência aí pela Copa do Brasil também e vambora, solta a vinheta e vamos comigo com a São Januário. Rio de Janeiro, brasileiro, é o Guga Vasca, solta a vinheta, solta a vinheta, solta a vinheta Porra, vim em São Januário e não comeu um espetinho de gato, porra, esquece. Tem um espetinho de gato, de espírito de gato, estão em taken trêsada fecho A gente tem um espetinho do espaço E o lugar não A edição de anuário é bem vazio ainda no começo do jogo, a galera deixa pra tomar aquela cerveja em cima da hora Isso é normal, edição de anuário E caralho Vamos porra, rumo ao oitavo lugar Ferrete, Leu Jardim Eu amo vocês Eu amo o barulho 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 O barulho devolveu, o Gabriel arrumou, bateu pro BOL! Lá dentro! Alô, você vai já? É 1 a 0 os caras aí, o Vasco deu bode Chute de fora da área ali, o Jardim aceitou Vamos beber, vamos beber que tá perdendo 3 contra 1, Emerson se mandou, balançou o copo, limpou, bateu lá dentro! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! É o Brasil, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou, eu sou, sou Vasco da Gama Abriu o Payet, levantou na área muito alta para o Verrete, Thiago Heleno tirou o chute do Goumoura! Não nada vira, porra, o time não nada virado! Não nada vira, vai! Vamos! Oh, vai, vamos! Vamos, pô! E vocês foram pô ! O Payet! O Payet logo participou! O Berrete logo participou! Não, se fosse do Payet iria falar ao outro lance! Não, não, não! O Payet logo participou! Não, não, não! Não, não! O Payet logo participou! O que é? Anulado o gol do Valle Passou a linha de fundo, cruzou, levantou para o Verrete, testou, adentro! Porra! Agora virou! Agora virou! Agora virou! Agora virou! Corazam o gol do Valle Corazam o gol do Valle Torazam! Torazam o gol do cartazam do Valle Vai arrep tight Timinho! 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 Maravilhado, não aguentaram, hein? Ficaram o puto! Ficaram o puto! Obrigado para a Jags! Valeu, Paiê! Valeu, Paiê! Tu é pica, Paiê! Valeu, Paiê! Valeu, Paiê! Valeu, Paiê! Viajei, viajei! Caramba! 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 Já aqui do lado de dois fora, graças a Deus com vitória, com as Shades dando alegria para a gente, o Berret também, agora volta para casa, mas pelo menos ela volta feliz. É, para quem acha que ser torcedor raiz é mole, eu saí de casa 5 horas da tarde, eu sou de Petrópolis, moro, é, 70, 80 km de São Januário, saí de casa 5 horas da tarde, com 10 graus, agora eu estou chegando 1 e meia da manhã, e está 9 graus, um frio danado, é isso aí que é ser torcedor raiz, é que acompanha o Vasco, acompanha o time que eu amo, e trazer o conteúdo para vocês, mas pelo menos eu estou chegando em casa feliz né, com uma vitória. Daqui a dois dias, contra eles mesmo, no mesmo local em São Januário, estaremos de volta aqui. Rapaziada, até quinta hein! Tamo junto!